Serra de Santana, cidade de Serro Corá, a Suíça do Ceridó. Olá, seja bem-vindo ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. Neste vídeo você irá conhecer um dos atrativos da pousada mais charmosa do Ceridó, a Colina dos Flamboianos. Para você que não me conhece, eu sou o Zé Lé, produtor de conteúdo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, faça aqui embaixo, inscreva-se, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Convido você a vir comigo conhecer a Trilha Encantada. A Trilha Encantada possui várias esculturas de personagens, de filmes e do folclore, um atrativo diferenciado para os hóspedes e visitantes da pousada. Um dos mitos mais clássicos de Serro Corá é, sem dúvida, a enorme jibói. E, segundo a lenda, vive nas águas do açude Helóide Souza. Diz a lenda que, há exatos 66 milhões de anos atrás, uma família de dinossauros passou pelo ciclo arqueológico Serra Verde. Momento registrado em pinturas rupestres. Clássico dos anos 80, ET do Extra-Terrestre, de Steven Spielberg. Outra lenda é a da onça que habitava nas pedras do cruzeiro. Assombrava os habitantes e o local de sua moradia ficou conhecido como Furna da Onça. King Kong é um filme épico de ação, aventura e fantasia do ano de 1933. Taz Mania, personagem dos desenhos animados da Warner Bros. Taz é rude, selvagem e sempre com fome e não gosta de água. O Curupira é personagem de uma lenda do folclore brasileiro que surgiu nos povos indígenas e foi relatada pela primeira vez no século XVI. Tubarão é um outro filme de Steven Spielberg, de 1975. Uma ficção onde um grande tubarão branco ameaçava os banhistas em uma praia da Nova Inglaterra, levando o chefe de polícia a caçá-lo com a ajuda de um biólogo e um caçador de tubarões profissional. Com essa vista para o açude Eloide Souza e o platô da Serra de Santana, é possível assistir ao pôr do sol apreciando uma taça de vinho no clima típico serrano de Serro Corá. Todas as esculturas plásticas que compõem a trilha encantada foram feitas por Mayara, a artista local. Já a escultura de Luiz Gonzaga, que está na pousada desde sua inauguração, é de autoria da artista plástica Cristina Jacome, do Rio Grande do Norte. Bom, você conheceu a trilha encantada dentro do espaço da pousada Colina dos Flamboyantes. Se você gostou do vídeo, faça o seu comentário. Teremos o maior prazer em respondê-lo. E não esqueça, compartilhe. Peço a você que faça uma doação para o nosso canal de R$ 2, R$ 5, R$ 10 ou R$ 50, clicando no ícone logo aqui abaixo. Valeu! E você terá o seu comentário destacado em uma cor distinta. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Simbora rodar, porque o pneu já esfriou. Tracer Trail! Tchau, tchau!